Neste ano de 2020, devido à pandemia do coronavírus em todos os estados brasileiros, a campanha da vacinação da gripe foi antecipada. Em Unaí, não foi diferente. A vacina contra a gripe não combate coronavírus, mas ajuda a excluir diagnóstico de covid-19. E outro fator importante é que a vacina da gripe tem como foco resguardar a população de doenças que possam impactar o sistema imunológico, sendo assim, essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. Nesse momento, que é um momento que está se falando tanto no coronavírus, tanta preocupação com o coronavírus, com o covid-19, mas é importante a gente lembrar um pouquinho também do influenza, da gripe. Na verdade, o que acontece é que nesta época do ano, o outono e o inverno, circulam vários vírus ao mesmo tempo. O vírus influenza continua circulando, circulando de uma forma mais ou menos importante, inclusive o H1N1. Então é importante a gente lembrar também da vacina da gripe, da vacina do influenza. Ela deve ser feita assim. Deixar bem claro que essa vacina não protege para o coronavírus, deixar isso muito claro, são coisas muito diferentes. Mas tomar a vacina para a influenza, a vacina contra a gripe, nesse momento é fundamental, fundamental. O médico doutor Alfredo fez questão de reforçar que a vacina não previne a covid-19, mas tem outras vantagens para garantir a saúde de quem a recebe. Primeiro, para se proteger para a influenza, para aquela possibilidade de casos graves de influenza que continuam acontecendo normalmente. E esse ano eu diria que a gente tem até uma razão, digamos, adicional. Na medida em que a gente toma a vacina para a influenza, a vacina para a gripe, vai ajudar um pouco naquele diagnóstico diferencial entre influenza e coronavírus. O paciente já vacinado está com risco menor de influenza. Então isso pode facilitar uma abordagem do próprio médico, do próprio hospital de saúde, se o paciente vier a ter um quadro respiratório agudo. Quero lembrar das indicações formais da vacina do influenza. Existem alguns grupos que são chamados grupos de risco para a influenza e esses pacientes têm que ser vacinados. Importante lembrar que não são exatamente os mesmos grupos de risco para o coronavírus. Então para a influenza, crianças de 6 meses a 6 anos de idade é um grupo de risco. Todos os idosos acima de 60 anos é um grupo de risco, sim. Todas as pessoas com doença de base, cardíacas, respiratórias, pulmonares, renais, metabólicas, como diabetes, têm indicação formal. Gestante também tem indicação formal. E fora isso, qualquer pessoa que queira reduzir a possibilidade de influenza que esteja acima de 6 meses de idade, pode e deve receber a vacina. Uma pergunta muito frequente, muito comum, quando a gente lida com a questão da vacina do influenza é, puxa, mas espera aí, eu já tomei o ano passado, eu vou tomar esse ano de novo? A resposta é sim, sim, sim. Por duas razões. Primeiro, porque a vacina é atualizada anualmente. A vacina deste ano não é igual à vacina do ano passado. Segundo, porque o nosso anticorpo que a gente produz quando toma a vacina do influenza, ele vai caindo ao longo do tempo, e depois de um ano a gente não tem mais anticorpo. Então, mesmo para aquela cepa que eu já recebi dose, eu devo receber uma dose adicional agora. Por exemplo, para a cepa do H1N1. Na vacina do ano passado tinha H1N1, na vacina deste ano tem H1N1. Mas eu mesmo tendo sido vacinado no ano passado, eu devo vacinar este ano. Em Unaí acontece a última etapa da vacinação na zona rural. A TV Rio Preto irá divulgar o cronograma.